Fala galerinha, suave aqui quem fala é o Thiago da 4Play e hoje galera tá trazendo aqui o Broadstrike né E finalmente lançou galera, é lançou ontem, 11 de ontem se não me engano aí oficialmente Mas eu não pude tá trazendo galera, então tá trazendo hoje pra vocês o download e a gameplay dele Vou ensinar aqui galera como vocês entram no game galera, que tem uma dificuldadinha aí, muita gente tem uma dificuldade aí e tal Eles vão clicar aqui no start né galera, lembrando que o game tá pesando 190 MB Tá bem leve o game, por ser um game bem bacana E o link vai estar na descrição galera, o link do APK aí pra você estar baixando de uma maneira mais fácil, tranquilo? Então vamos lá, cliquei aqui pra logar, tem que aguardar Eu tô longe do ponto de acesso da internet galera, por isso que vai ficar um pouco demorado, beleza? Aqui galera, vai pedir pra você logar com alguma dessas contas, entendeu? Como você não tem, você vai clicar aqui no verde e aqui tá vendo que tem que preencher, aqui tá tudo limpo Você clica aqui no lado direito ó, vai ter um número, que esse é o número seu galera Esse número é o seu login, guarde ele pra vocês não ter dificuldade depois que vocês tem que logar em outro aparelho e etc Aqui você vai escolher uma senha galera, vou colocar uma senha qualquer aqui Coloquei a senha, meu login no caso é 1368381975 e a senha que eu coloquei agora aqui que eu tampei Aí se vocês clicam aqui na opção verde, ele já vai criar pra você aí Você vai aguardar 3 segundos galera, rapidão aqui E o game já vai iniciar de boa, sem problema nenhum Não vai precisar do iChat Nem de outro programa que tá pedindo ali, é opcional, beleza? Aqui você coloca seu nick né galera, vou colocar aqui um nick aqui Deixa eu colocar um nick aqui, 4Play Mobile Isso aqui já vai ter já? Acho que não, não sei se Clica no amarelo É, parece que já existe o nick né Deixa eu entrar de novo Aqui eu voltei tudo, cabeçudo Ah, então vou colocar um aleatório aqui Clica no dadinho se quiser Deixa eu apagar, vou colocar um Chago BR, só pra testar Caramba mano, ficou em chinês o nome Não dá É Ah, foi Que doideira Beleza, já tá iniciando o game aqui Tá na tela de loading Eu acho que vai ter um tutorial de começo aí né Como sempre tem, todos os jogos tem né Mas de boa O jogo tá bem bacana galera, eu vi umas gameplay dele aí Mas vamos tirar agora a prova real a gente jogando né Pra ver se tá bacana mesmo Ah, vai logo tio Beleza Aqui tem uma cutscene Tipo, os personagens principais aí Infelizmente é chinês né galera Ou Coreano, não sei Mas o game tá bacana cara Lembra bastante o nosso Fire e Mobile aí E outros jogos chineses que tem Pra plataforma Android Mas tá bem bacana o gráfico Já começou aqui Eu vou ter que se Aqui é mais um tutorial né galera Vou ensinar como Como mira e tal Aqui, é Aqui movimenta, beleza Tem que movimentar a gente tá pedindo aqui Tranquilo, de boa Aqui atira Vamos lá então Aqui movimenta o personagem Frente Tem um helicóptero passando aqui em casa Aqui a gente tá enfrentando o zumbi né Bem tranquilo Bem legal a animação Bacaninha Beleza Vamos lá então Avançar aqui Onde tá pedindo Será que eu tenho que pegar essa armadura aqui? Peguei a armadura cara Que top Nossa, agora a gente tá dentro da armadura Agora o bicho vai pegar mesmo hein Tô voando e tal Que top mano Que bacana Quase ele me pegou Consegui desviar aqui O que que é isso aqui? É tipo um míssil né Caraca mano Bem louco Já começa já bem bacana o game né Uma animaçãozinha aí Uma ação bem Bem legal Lembra que tem modo online galera Tem modo história e modo online Tem pra mim que você tá jogando aí Modo online a gente vai testar aqui Vamos ver se vai lá pra testar nessa gameplay Eu quero mais mostrar pra vocês Como baixa e como instala né Bem bacaninho o menu né Bem padrão Jogos aí FPS Aí tem o modo multiplayer O que você escolhe aqui ó É a terceira opção A primeira é modo list A segunda é treinamento E a terceira Online aí galera Então galera Ficando por aqui Se gostou deixa aquele like aí Compartilha o vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito E abraço Fui